Sábado e domingo foram agitados no Parque Vila Germânica, todos os setores da vila foram tomados pela Feira da Amizade, tão tradicional que voltou depois dessa pandemia toda aí, não pôde acontecer a Feira da Amizade. E que bonito foi ver o pessoal aí indo na Feira da Amizade, trabalhando voluntários. Vamos acompanhar a reportagem? Balança pra mim. Muita gente aproveitou e tirou um tempinho para conferir o que a Feira da Amizade tinha de novidades. Ah, pela habilidade aí nas mãos e no crochê, você já sabe que tem coisa boa na área. E olha que tinha muita opção pra todos os gostos. No setor 2 do Parque Vila Germânica, Clube de Mães e Artesãos, empresas e entidades participaram com seus produtos. Primeira vez que nós estamos participando da feira aqui, certo? E tô assim maravilhado, com o companheirismo do pessoal que tá se expondo também, tá? O público aqui é um público assim que... eu frequento feira, participo de feiras nos bairros, tudo, né? Então eu tô aqui maravilhado. Tô feliz, feliz de tanto que eu já vendi. Tô muito contente com essa volta, tudo, né? Foi muito bom, está sendo muito bom. Vocês estavam precisando disso? Sim, a gente tava parado e a gente que é expositor e é feirante, né? Faz falta, né? E tinha muita gente com saudade de toda essa movimentação aqui, até porque a Feira da Amizade já estava há dois anos sem acontecer por causa da pandemia do coronavírus. Mas a 32ª edição trouxe muita novidade pros visitantes, como por exemplo, a exposição de orquídeas e plantas ornamentais. E como tinha coisa bonita na feira, foram 210 expositores. Cerca de 20 mil pessoas visitaram o evento. Ah, a feira, eu sempre venho na Feira da Amizade, é ótimo assim. Os produtos são bons, de qualidade. Lá os brechó também é muito bom. Tava com saudade, dois anos sem acontecer? Sim, sim. Eu venho em todos. As últimas que eu vi, tinha bem pouca coisa. Agora tá assim uma maravilha. Tá bem cheio. Gostei muito, tá maravilhoso. E pra ficar melhor, ainda tinha brechó, pinhão e quentão nesse friozinho, com direito a apresentações culturais durante toda a feira. É claro que ainda falta bastante tempo, mas as ideias para a próxima edição da Feira da Amizade já começam a surgir. Afinal, a edição de 2022 surpreendeu a todos. A gente sempre procura, todo ano, trazer alguma novidade também, pra não ficar sempre na mesma coisa. A gente então procurou trazer o pessoal dos orquidários, os apicultores também, trazendo produtos diferenciados. A gente vai ter um workshop, pra quem não tá acostumado a trabalhar com artesanato e quiser aprender algum, a gente tem um workshop com programação durante a feira toda. Então a gente tá sempre procurando inovar e fazer coisas novas, né? Já tá superando totalmente nossas expectativas, a gente já pôde sentir hoje aqui um movimento enorme desde a hora que abriu. E com certeza ano que vem estaremos de volta, se Deus quiser, e com grande sucesso como tá sendo essa edição também. Ah, vai ser, né? E foi um sucesso, né? Quem passou na Vila Germânica e no fim de semana viu, né? O movimento, a intensidade, né? Muita gente. Parabéns a todos os voluntários, tantas entidades que são beneficiadas. E que venha a próxima, hein? A próxima Feira da Amizade, aí no ano de 2023. Muita gente. Muita gente.